Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers, aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto, vou estar aqui com vocês hoje pra gente falar sobre uma nova visão de prevenção que a American Heart publicou no ano passado, em 2023, que é o Essential Age, tá? Então, pra gente contextualizar, antes da gente começar mesmo falando, como que é que vocês abordam os pacientes na consulta, né? Então, geralmente o paciente vai chegar lá, se ele não tiver nenhuma queixa, veio pra um check-up, você vai perguntar se ele, ativamente, né, se ele tem angina, síncope, palpitação, algum sinal de dispneia, algum sintoma de congestão, né, tem congestão pulmonar, edema de membro inferior, pá, beleza. Legal, aí a gente viu que o paciente realmente não tem nada, e a gente tá numa consulta de prevenção. Prevenção que a gente vai falar até mesmo como prevenção cardiovascular, mas pensando numa consulta de clínica médica, uma prevenção de uma forma mais holística até mesmo. Então, aí começa aquela coisa, começa a perguntar pro paciente, ah, e faz atividade física? Ah, faço, doutor, vou lá duas, três vezes por semana na academia, você dá uma esmiuçada um pouquinho mais, pergunta quanto tempo, que tipo de exercício, e para por aí, geralmente. Pergunta da alimentação, se a alimentação dele é boa ou não, também não entra muitos detalhes, e num geral a gente acaba indo por ali, né, pergunta se fuma, se bebe, e acaba não esmiuçando muito bem como são os hábitos de vida daquele paciente. Isso eu tô falando de uma forma geral, porque conforme a gente já conversou aqui no podcast em vários momentos, a gente não é treinado na faculdade de medicina para prevenção cardiovascular, para prevenção de saúde em forma geral. A gente acaba aprendendo as medidas preventivas de cada doença, quando a gente tá no capítulo daquela doença, né, então tô falando de câncer de cólon, vou falar então de prevenção de rastreio, tô falando de aneurisma de aorta abdominal, vou falar do rastreio, mas a gente acaba aprendendo tudo um pouco separado, e não tem muito um conceito de medicina preventiva. Isso, infelizmente, é o comum, não é o normal, não era pra ser assim, mas é o que a gente acaba tendo muito no nosso dia a dia, pelo menos foi comigo, foi com o Lapa, e é com a maioria dos médicos que a gente conhece. E aí, pensando nisso, em 2010, a American Heart Association lançou um conceito de Essential Seven, né, os sete essenciais, em uma tradução livre. E aí, o que que era esse contexto, né, pra gente promover uma saúde cardiovascular ideal. E a gente sabe, né, que a saúde cardiovascular ideal é uma meta quase que, entre aspas, inatingível, né, mesmo o Lapa, que tem, faz atividade física todo dia, que dorme bem, que se alimenta direitinho, mesmo ele não consegue atingir uma nota de 100% no Essential Weight, que a gente vai comentar mais adiante. Mas, buscar essa meta ideal faz parte da prevenção que a gente deve atingir no nosso consultório, que a gente deve almejar, que a gente deve buscar. Então, o que que acontece? Nesse contexto de Essential Seven, a gente tinha sete facetas da saúde, que a gente deveria buscar atingir metas ideais em cada uma pra atingir uma saúde cardiovascular ideal. A gente sabe que, então, que essa saúde cardiovascular ideal, ela é rara, né, menos de 1% nos Estados Unidos dos pacientes, eles conseguem atingir essa meta de saúde cardiovascular ideal. A gente tem aqui alguns dados que eu vou ter que dar uma colada aqui, que essa saúde cardiovascular ideal, ela reduz significativamente com a idade. Então, a gente sabe que em 45% dos adolescentes a gente consegue atingir essa saúde, 32% dos adultos entre 20 a 39 anos, 11% dos adultos entre 40 a 59 e apenas 4% entre os pacientes com 60 anos ou mais. Para vocês verem como isso é difícil da gente atingir, e isso fica cada vez mais difícil conforme a idade vai passando. Obviamente que não só condições do dia a dia, mas condições socioeconômicas, disparidades, né, que ele coloca, socioeconômicas, raciais, geográficas, vão contribuir, obviamente, né. Então, você tá num estado, numa cidade mais rica, ou um paciente que tem uma condição financeira melhor, tem uma chance muito maior de conseguir atingir essa qualidade de vida ideal do que um paciente com menos, menos abastado, por exemplo. E a gente sabe que, em qualquer momento da vida, quanto mais a gente conseguir atingir essa saúde cardiovascular ideal, melhor. Não é porque o paciente conseguiu atingir isso somente na terceira idade, acima dos 60, que ele não vai se beneficiar disso. Mas, obviamente, a gente sabe que quanto mais precoce a gente vai conseguir atingir esse tipo de saúde ideal, a gente vai ter um benefício a longo prazo muito maior. A gente vai ter uma carga de saúde ideal, ao longo dos anos, muito maior, e isso vai gerar muita repercussão positiva pro nosso paciente. Por quê? A gente sabe que, nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões de eventos cardiovasculares seriam evitados se a gente tivesse uma saúde cardiovascular melhor lá. E a gente tá falando de um lugar que tem uma saúde cardiovascular bem debilitada, né. A gente comenta sempre que os Estados Unidos é um país que gasta-se muito com saúde, mas os pacientes, eles não têm vivido mais, eles não têm atingido uma longevidade. Então, é uma saúde, entre aspas, ineficaz, né. Gasta-se muito e não vive-se muito também. Também não se vive pouco, mas não tem aumentado a expectativa de vida nos Estados Unidos. E a gente sabe que uma saúde cardiovascular ideal não vai reduzir apenas eventos cardiovasculares como infarto, morte cardiovascular e AVC, né, como um mês, por exemplo. Mas vai reduzir risco de câncer, demência, doença renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, vai ter melhora da função cognitiva, qualidade de vida, que é um desfecho relevante, e menos gastos em saúde, obviamente, né. Então, isso também, a nível de sistema público de saúde aqui no Brasil, de sistema privado de saúde nos Estados Unidos e até aqui no Brasil também, isso é importante. E a gente sabe também que uma saúde cardiovascular melhor, o que que ela vai mudar, fisiopatologicamente falando? A gente vai ter um menor risco de doença cardiovascular por conta de um menor estado inflamatório, uma melhora, né, da disfunção endotelial. Então, a gente vai ter uma função endotelial aprimorada, menos aterosclerose, menos fatores hemostáticos, fatores trombogênicos, né, epigenéticos. E a gente sabe que a soma desses fatores como um todo acaba impactando também, a gente sabe que o estresse crônico acaba deixando o paciente, entre aspas, até mais inflamado, com níveis pressóricos mais elevados, e isso acaba aumentando o risco de desfechos cardiovasculares. Bom, beleza, então eu expliquei pra vocês aqui quais são os benefícios, né, da saúde ideal, e agora eu vou passar pro próximo tópico comentando qual que é o Essential Weight, né, o que que é isso. Bom, mas antes da gente comentar o Essential Weight, eu vou comentar só um pouquinho como é que era o Essential 7, só pra vocês entenderem. Então, eram sete tópicos que a gente tinha em relação à saúde cardiovascular. Então, vamos relembrar aqui só pra quem não conhece. Dieta saudável, então o primeiro ponto era isso, a gente tinha que avaliar melhor a qualidade alimentar do nosso paciente com base no registro alimentar que ele vai trazer pra gente. Então, com base nos padrões estabelecidos previamente, enfatizando então frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras, e redução de gordura saturada, gordura trans e açúcar. Então, esse é o primeiro ponto. Atividade física. Então, ele colocava pra gente fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né, atividade física moderada, ou metade disso, 75 minutos, de atividade mais vigorosa, incluindo atividades de musculação, né, de treino resistido. Não fumar. Então, evitar qualquer forma de consumo de tabaco, incluindo cigarro eletrônico e cigarro tradicional. IMC. Então, manter um IMC abaixo de 25, né, não chegar no sobrepeso. E também ser acima de 18,5. Isso na população geral, não colocando asiáticos. Pressão controlada, então, uma pressão abaixo de 12 por 8. Colesterol controlado, então, manter um colesterol abaixo, LDL abaixo de 100. Isso aí, em termos gerais. Um HDL acima de 40 pra homens e 50 pra mulheres e triglicerídeo abaixo de 150. E a glicemia controlada, com glicemia de jejum menor do que 100. Maravilha. Beleza, a gente tem... Então, aqui, os 7 pontos ideais que ele acabava abordando. Mas, temos algumas limitações nessa abordagem prévia. Então, vou começar com algumas, por exemplo. O padrão alimentar. Se o paciente, ele não tinha... Se ele consumia, por exemplo, nozes, sementes, né, equilibrava um pouco mais as gorduras. Tinha uma dieta saudável, digamos, uma dieta do Mediterrâneo, né, que a gente acaba tendo algumas... Azeite, acaba tendo peixe, acaba tendo algumas coisas que não eram contempladas. Ele poderia não atingir um score, pelo registro de ponto do E6 Show, a 7. Ele poderia não atingir um score, legal, de uma dieta saudável. E a gente sabe que tem benefício da dieta do Mediterrâneo. Pode ser que não seja todo aquele benefício que a gente teve na publicação do New England, que teve que se retratar. Mas a gente sabe que é uma dieta que é saudável. Fato é esse, né. Pode ser que não seja uma maravilha. Não seja a panaceia que venderam. Mas é uma dieta boa também. E é uma dieta, então, que ele não pontuava bem se ele tivesse uma dieta do Mediterrâneo, por exemplo. Então, não contemplava alguns itens aí. Também era um pouco dicotômica no quesito de doença na atividade física. Então, por exemplo, o paciente que ele fazia atividade física 149 minutos na semana. E o paciente que fazia 1 minuto de atividade física na semana, eles pontuavam a mesma coisa. Então, era muito dicotômico. Então, 1 minuto ou 149 minutos não batia os 150 por semana. E isso, na calculadora deles, tinha o mesmo peso. E, obviamente, a gente sabe que o paciente que fez 149 minutos na semana vai ter um desfecho, né. Vai ter um impacto na saúde dele muito melhor do que o que fez 1, 5 minutos na semana, por exemplo. Então, era um pouco dicotômico. Não tinha um contínuo, né. A gente acabava, então, tendo esses alimentos que não eram muito adequados. A questão do colesterol. Antes, a gente usava o colesterol total, né. E agora, a gente usa o colesterol não HDL, que a gente sabe que é mais preciso. Porque a gente acaba englobando outras partículas, como VLDL, por exemplo. Sono, né. Que sono é uma das novidades que a gente vai ter no Essential Weight. Já adiantando pra vocês. A gente sabe que um sono ruim... E aí, a gente vai ter várias facetas pra avaliar durante o sono. Mas, um sono ruim também vai aumentar risco cardiovascular. Vai aumentar risco de doenças cardiovasculares e outras também. Incluindo saúde mental. E a gente sabe que saúde mental tem um impacto bem relevante na saúde cardiovascular também. Tanto como ansiedade, depressão, burnout, por exemplo. E outros fatores, né. Que ele coloca, né. Como no Essential Weight, que é interessante. Fatores psicológicos positivos, né. Como otimismo, resiliência. Outras coisas que ele sabe. Ele coloca que isso ajuda a enfrentar o estresse. Isso ajuda a enfrentar quadros de saúde mental mais difíceis. Como ansiedade e depressão. E isso pode ter um impacto também na redução do estresse crônico. Que eu já comentei com vocês. Que o estresse crônico está relacionado à inflamação sistêmica. Está relacionado ao aumento de níveis de glicose, lipídio, homeostase, coagulação. Então, a gente acaba tendo esses problemas. E, em relação ao sono. Só que a gente havia comentado antes da gente fechar e passar pro próximo tópico. Que a gente vai falar. É que o sono, a gente acaba tendo, através de estudos epidemiológicos. Que um sono com uma qualidade ruim. E aí eu estou falando de qualidade de sono e duração de sono também. Está relacionado a um aumento de risco de morte por todas as causas. E de doenças cardiometabólicas. E quando a gente está falando de análise do sono. É uma análise multidimensional. Então, eu estou falando igual. Duração, regularidade, eficiência, satisfação do sono. Então, a gente sabe que uma má qualidade do sono. Acaba tendo um impacto negativo na saúde cardiovascular como um todo. Então, com base nisso. Foram criados e atualizados, melhor dizendo. Os critérios do Essation Weight. Em que a gente vai acabar tendo as mesmas esferas. Então, atividade física. Alimentação. Questão sobre tabagismo. Sono. A gente vai ter também sobre colesterol. Glicemia. E níveis expressóricos também. E além do IMC. Então, a gente acabou abordando, então, como oito tópicos que serão melhores destrinchados no Essation Weight. E além disso, então, a gente acabava tendo uma análise um pouco mais dicotômica, como eu já tinha comentado. Mas a gente acabava ficando em uma classificação de saúde em cada um dos sete tópicos. Em ruim, intermediária e ideal. Então, a gente sabe que as coisas não são oito ou oitenta, por exemplo. Como era proposto naquela época, por exemplo. Então, com base nisso. Com base em todas essas críticas que a gente comentou. Essa forma de entender melhor como um contínuo na prevenção. Em que a gente acaba tendo oscilações. A gente acaba tendo números não tão exatos, né? E aí, eu vou comentar daqui a pouquinho sobre o Essential Weight. Mas, para quem é aluno do nosso curso de consultório. Se você ainda não é aluno do nosso curso de consultório. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Hoje o podcast é um pouquinho mais curtinho. Então, a gente vai falar mais sobre o Essential Weight. Sobre todos os tópicos que serão abordados. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor. O que a gente vai avaliar na parte de alimentação, atividade física, tabagismo, pressão, glicemia, colesterol, sono e IMC. Então, vou explicar um pouquinho melhor sobre eles. E como que é a abordagem que ele preconiza. E é bem legal porque você pode botar no site da American Heart. Calcular o seu próprio Essential Weight. E pode calcular o dos pacientes na frente deles. E aí, ele mostra aonde que você pode melhorar. E eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. Na parte do nosso curso de consultório. Para quem é aluno do nosso curso de consultório. Eu fico por aqui. Eu sei que hoje o podcast foi um pouquinho mais curtinho. Mas foi interessante para a gente já saber como abordar esses sete pilares. Que agora são oito pilares na saúde do nosso paciente. Então, não deixe de perguntar sobre o sono. Sobre a atividade física. De uma forma um pouco melhor. Um pouco mais objetiva nos nossos pacientes. Que tem uma consulta de prevenção. Uma consulta de check-up. Que busca uma saúde cardiovascular ideal. Aí na nossa consulta do nosso dia a dia. Beleza? Eu fico por aqui. Qualquer coisa, só mandar mensagem aqui. Que a gente está sempre de olho nos comentários. Valeu, galera. Fui. 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 Fui.